Olha aqui, eu, 59 aninhos, participei de muita coisa já, né? Inclusive nos tempos em que fui aluno de um homem brilhante, um dos mais brilhantes que havia no Brasil e que será de todos os tempos, que morreu. Aos 84 anos, professor Alfredo Bosi, meu professor, né? De Covid-19. A perda esses dias, contardo, aí não foi de Covid. E agora do Alfredo Bosi, só para ter uma ideia da importância que ele tem na minha biblioteca, O Ser e o Tempo na Poesia, Reflexões sobre a Arte, O Enigma do Olhar, O Estudo que ele coordenou com outro sobre Machado de Assis, A História Concisa da Literatura Brasileira, que é um manual, é um clássico, Outra obra que ele organizou, Leitura de Poesia, Dialética da Colonização, um livro espetacular, que aí não é de literatura necessariamente, um livro de história, O Enigma do Olhar, Cultura Brasileira, Céu e Inferno, Alfredo Bosi, que aliás tem duas edições que são diferentes. Alfredo Bosi é das pessoas que mais alteraram e mudaram a minha compreensão da literatura e a compreensão de um monte de gente. Um homem de uma cultura universal, alastrante, um adjetivo que eu usei também para o contardo. Iluminado, católico, fervoroso, nunca reacionário e uma das pessoas que mais contribuíram para a interpretação devida da literatura brasileira. E um homem do mundo, universal, nas suas formulações. Vem o vírus no meio desta canalice, basta ver o que se está discutindo no Supremo, e leva Alfredo Bosi. Um lamento profundo, profundo.